Boa tarde a todos e todas, a todas e todos, hoje fazendo aí a ressalva, Daniel Castro aqui da Fundação Pessoa Abramo, é um prazer muito grande contar a todos que nos acompanham pela internet, nos acompanham aqui diretamente do auditório de arquitetura aqui da Universidade Federal da Bahia, agradecer primeiramente à Universidade Federal da Bahia por abrir esse espaço para mais uma etapa livre do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, Encontro de Memória e História, aqui em Salvador, etapa que se iniciou ontem, termina hoje, debates agora na parte da tarde, a parte da noite, hoje nós vamos debater movimentos sociais, organizações de trabalhadores, territorialidade, sociabilidade, depois nós vamos ter na parte da tarde, a sequência das mesas, com Memória e Política, e à noite, movimentos sociais, Memória e História. Esses eventos todos estão sendo transmitidos pela Fundação Pessoa Abramo, pela TV FPA, lembrando que você pode mandar sua pergunta para o e-mail tv.fpabramo.org.br, pode acompanhar pelo seu celular, pelo seu tablet, seu computador, pelo site da Fundação, www.fpabramo.org.br. Quero agradecer aqui, então, a nossa mediadora, a professora Selma Borges, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, que agradeço e passo a palavra que vai fazer e a apresentação, então, da mesa. Um bom debate para todos nós. Boa tarde a todos que estão aqui conosco e também os que estão nos assistindo pela web, através da Fundação Pessoa Abramo. Bom, é um prazer estar aqui, notadamente pelo tipo de iniciativa que a Fundação tem, que é de fazer uma relação entre o que está sendo produzido no âmbito dos próprios movimentos sociais e dos movimentos políticos também e no âmbito da academia. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente se isola. Só quem faz pesquisa é que, às vezes, tem acesso a determinadas informações na academia. Ou, de outro lado, quem é militante. Nem sempre o diálogo se estabelece entre a academia e os militantes, até por questões políticas mesmo. Então, é extremamente significativo esse evento para todos nós. E eu gostaria de apresentar os autores dos trabalhos dessa primeira parte da tarde de hoje. De um lado, nós temos a professora Marisilda Silva, que é mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, e professor José João Lanceiro de Palma, doutor em ciências pela Unifesp e secretário executivo do Conselho Nacional de Saúde e do Ministério de Saúde. Ambos vão discutir o movimento de saúde da Zona Leste, São Paulo, luta social e conquista do sistema único de saúde. A minha direita está o professor Fábio Tadeu de Mello Pessoa, professor assistente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é a Unifespa, que vai apresentar e abrir o debate sobre a Comissão Pastoral da Terra, CPT, e a luta camponesa no sul do Pará em tempos da ditadura. São dois trabalhos que resgatam a história de movimentos importantes em nosso país e que eu tenho certeza que vão suscitar não só muitos questionamentos, como indagações, como debates, face ao fato de que eles trazem à tona movimentos que não foram perdidos, mas que, como todo movimento social, passou por um processo de transformação e tem uma atualidade diversa dessa perspectiva histórica, mas que ela precisa ser resgatada, porque, realmente, hoje a gente está num debate dos movimentos sem essa preocupação de trazer a continuidade das insatisfações, das reivindicações, das lutas de resistência, das lutas emancipatórias que nós tivemos no país. Parece que a gente esquece um pouco a história e passa a achar que o que está acontecendo hoje é único e que está tudo começando somente agora. Eu passaria a palavra aos professores, em primeiro lugar, que vão falar sobre o movimento da saúde da Zona Leste. Boa tarde. Na verdade, a gente vai fazer um jogalzinho aqui, mas é só para... Eu vou só falar um pouquinho do que é esse trabalho que a gente fez e o João vai colocar um pouco um dos debates possíveis, um debate que a gente acha importante nesse momento, aqui nessa conjuntura. Esse debate que a gente faz em torno dos movimentos populares de saúde, especificamente da experiência do movimento popular de saúde da Zona Leste, na cidade de São Paulo, ele se baseia em três pesquisas, duas delas acadêmicas, um mestrado que eu fiz na Universidade Federal de São Paulo e o doutorado do João Palma, e uma terceira pesquisa que, na verdade, foi desenvolvida num processo participativo realizado em 2006 e 2007 na Zona Leste da cidade de São Paulo. Vocês sabem que é uma região que tem entre 3.500, passa um pouco mais de... A população dela passa um pouco mais de 3.500, 3 milhões de pessoas. E esse trabalho, o processo de pesquisa participante desenvolvido naquele período na Zona Leste da cidade de São Paulo, ele foi elaborado, coordenado e executado por um grupo de 36 pessoas, entre elas usuários da saúde, donas de casa, moradores ali da região, um pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da USP, nós dois também estávamos nesse grupo, e que tínhamos em comum, essas pessoas tinham em comum, o fato de todas elas, em algum momento, com diferentes papéis, com diferente intensidade, terem militado no movimento popular de saúde da Zona Leste. Esse foi um processo muito rico, que foi uma iniciativa, uma demanda que veio do próprio movimento, que se encontrava numa situação bastante complicada na cidade de São Paulo, com a chegada muito pesada da privatização na saúde na cidade. E esse processo, além de a gente ter conseguido fazer 917 entrevistas, longas entrevistas, ele reuniu em seminários, em debates que foram feitos, cerca de mil pessoas, e produziu uma quantidade muito grande de informações. A partir dessas informações produzidas, essa pesquisa teve apoio financeiro da Secretaria Estratégica de Gestão Participativa do Ministério da Saúde, essa pesquisa participante feita com os movimentos. E a partir dessa pesquisa, ou com base nela, tendo ela como ponto de partida, a gente conseguiu fazer um resgate de uma coleção bastante significativa de materiais escritos produzidos pelo movimento de saúde da Zona Leste. A gente conseguiu chegar a 109 itens, como cadernos, panfletos, boletins, cartazes, de fato produzidos pelo movimento no período que vai de 1978 até o ano 2000. A partir deste trabalho, a partir desse material, e a partir de um perfil dos militantes que responderam à pesquisa, que participaram do processo e pôde-se constituir uma trajetória do movimento nesse longo período, o João se ocupou um pouco mais dessa trajetória. E, a partir disso, quer dizer, desse conjunto todo, é que hoje a gente pretende trazer uma das discussões que a gente considera importante, tendo em vista toda essa história, aqui para a nossa conversa de hoje, e que o João vai falar um pouco para a gente. Boa tarde. A gente vai fazer, então, aqui uma espécie de jogral, tentando nos manter no tempo determinado, para não haver nenhum atraso aqui. Mas, de todo modo, dizer o seguinte, em primeiro lugar, saudar a iniciativa de vocês aqui da Fundação Persão Abramo, que eu acho que ela merece registro. Quer dizer, é muito importante vocês, nesse momento que a gente vive, se debruçarem sobre esse tipo de temática, sobre a questão da memória, sobre a questão da história, sobre a questão dos movimentos. É um momento parabéns. Sinceros parabéns para vocês. E, particularmente, no momento da construção do 5º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, do qual esse evento aqui é parte, a gente esteve aqui ontem, já no debate, é muito rico o tipo de preocupação que está sendo levantada. Seguindo aqui o que a Marisilda estava colocando nessas pesquisas, eu queria colocar o seguinte, eu vou fazer algumas provocações e tentar dialogar um pouco com o debate de ontem. Eu acho que ficaria, fica mais interessante do que a gente fazer uma fala mais acadêmica ou coisa do tipo, não seria o caso. De todo modo, eu queria que partisse a gente partisse de um pressuposto. A gente quer discutir aqui o SUS, o Sistema Único de Saúde, e colocá-lo como, com quase certeza de que é a mais importante política pública, a mais importante política social em curso no país. Esse Sistema Único de Saúde, cujos problemas, cuja crítica, a gente pode escrever aqui um livro, um caminhão de problemas, por outro lado, ele é um sistema absolutamente exemplar quando a gente enxerga o planeta. A gente perde um pouco a noção de ver os nossos irmãos, os companheiros latino-americanos, a África, mesmo a Europa, o desmonte neoliberal que tem feito com sistemas de saúde clássicos, tradicionais, e, de importante nisso, a gente parte do seguinte pressuposto, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é, antes de qualquer coisa, uma conquista da luta social do povo brasileiro durante décadas. Um processo bastante longo e que tem uma base, tem uma centralidade na luta popular que se desenvolveu em várias partes do país, particularmente em centros urbanos, mas especialmente iniciando-se na metade da década de 70, na periferia leste da cidade de São Paulo. Periferia. se a gente fizer aqui um sobrevoo ao passado, num momento embaixo sob a ditadura militar, onde juntar mais de duas, três pessoas já era altamente suspeito, onde grupos de mulheres, principalmente, provenientes da igreja, de clubes de mães, de pequenos movimentos atomizados em vários lugares da cidade, num processo migratório muito forte que aconteceu naquele momento, numa periferia lascada, sem água, sem esgoto, sem luz, sem creche, sem escola, sem hospital, sem imposto de saúde, sem vacina, sem direitos mínimos, começaram a se juntar e na luta, num processo de organização, foram ganhando consciência, criando, conquistando, inicialmente, pequenas unidades de saúde, em seguida, começando a criar a possibilidade de ter unidades mais articuladas, que enrola, até hoje, quando a gente passa por lá, naquelas unidades mais antigas, é muito interessante, tem placas, que mostram assim, esta unidade é uma conquista da luta do movimento popular de saúde, inaugurada no dia tal do tal, de 1970 e pouco, quer dizer, deste processo, se constituiu uma possibilidade de ação que ganhou uma dimensão cada vez maior, se espalhou, foi se espalhando pelas cidades, se espalhando por outros estados, se espalhando por outras capitais, gerando iniciativas de luta em vários lugares do país, mas o que que, por que que eu estou falando esta história toda, ainda lembrando o debate de ontem, criando nesse processo uma coisa muito interessante, que foram os primeiros conselhos populares, em um período muito anterior, o que a historiografia tradicional vem tratando, a gente tinha unidades de saúde, onde aquelas comadres, que haviam conquistado aquele espaço, para fazê-lo funcionar, criavam estruturas, que eram autônomas e independentes do Estado, isso aí é uma característica importante daquele movimento, uma coisa, em textos antigos, Marisilda levantou vários documentos que mostravam explicitamente a questão da independência do governo, dos partidos, dos patrões, das igrejas, notem essa última coisa dos documentos, a independência das igrejas, porque esse processo promoveu muitas alterações no próprio modo de organização popular da região, e esses conselhos começavam a tentar fazer uma gestão local, que de certa forma era muito baseada numa concepção que também vinha da criação de uma noção de poder popular, de um Estado popular, do poder popular mesmo sendo trazido também de fora num momento, vamos baixar aqui um Eder Sader rápido, ala Marx, materialistas todos provavelmente, então espírito ala Marx, mas assim, perceber o seguinte, havia naquele momento um novo sujeito social que nascia, era um momento que nas palavras do Eder Sader, ele tinha uma raiz na igreja, sem dúvida, de uma igreja em crise e que veio a dar na teologia da libertação, veio a dar nas comunidades eclesiais de base, mas mudando muito o processo de um sindicalismo que deixava de ser o sindicalismo pelego, tradicional, mas assim, o surgimento do novo sindicalismo, das oposições sindicais e todo um processo novo de organização nas fábricas e da própria esquerda, após a derrota da luta armada e de todo o processo extremamente difícil que se vivia naquele período onde também se gerava uma nova esquerda que ressurgia nesse processo, quer dizer, essas matrizes, elas estão na base desse sujeito social que está ali, então eu queria colocar duas questões nisso, uma primeira, que esse processo que veio a gerar na luta o sistema único de saúde, de certa forma, o mesmo processo que veio a gerar o próprio surgimento do PT, tempos depois, que veio a gerar o próprio surgimento da CUT, que veio a gerar a possibilidade de vida que a gente hoje enxerga, então é muito presente, é importante a gente ter, como a professora colocou, esse resgate da história para a gente entender o tempo até de hoje, ser muito vivo ainda, e qualquer projeção de futuro passa por entendimento desse passado, então essa é uma primeira coisa, a segunda que eu queria colocar e que num encontro de memória e história como esse, eu acho que é muito importante, é que curiosamente há uma história oficial do SUS, como há uma história oficial desses outros atores, que curiosamente, no caso do SUS, do Sistema Único de Saúde, é muito claro, colocam num papel absolutamente secundário à presença dos movimentos sociais e populares na sua criação, é como se um grupo de atores intelectualmente muito capacitados, né, tivesse conseguido formular com um grande brilhantismo, né, todo um desenho de política pública e apresentado isso com todo sucesso. Uma das principais autoras do, estava conversando, né, aqui fora um pouquinho, né, que trata dessa história, né, vamos dizer assim, oficial, né, da reforma sanitária e do Sistema Único de Saúde, ela cria uma figura chamada o fantasma da classe ausente. Ela diz o seguinte, uma pena que não existiram movimentos sociais, que não existiram movimentos populares, né, e é um fantasma muito danadinho, porque é um fantasma que é culpado por ela própria de tudo que tem de problemático, inclusive no SUS. Assim, se tivesse existido, né, um movimento popular, se tivesse existido um movimento social, a nossa história poderia ser ainda melhor, né, mais gloriosa do que hoje. A gente brinca que é a teoria do coco, né, no Guia em Ipanema, né, cai um coco na cabeça e diz, SUS, né, e está criado. Quer dizer, toda a documentação levantada pela Marisilda, toda a documentação que a gente levantou nesse processo de pesquisa, tanto de, diretamente conversando com as pessoas dos movimentos que participaram daquela luta social, quanto, mesmo em fontes secundárias, material produzido diretamente pelo movimento, quanto, né, mostram a centralidade que teve a luta social nesse período, a ponto de 20 anos antes da institucionalização na Constituição de 88, né, na Lei 8.142, que cria a questão da participação dos conselhos e tudo mais, 20 anos antes, era um debate que já estava posto nesse processo de luta e essa noção de conselhos populares que veio a gerar a possibilidade dos conselhos de saúde, que hoje, no país, envolvem, só nos conselhos municipais, cerca de 80 mil pessoas, num processo que a gente está vivendo agora de conferências nacionais que vão envolver mais de um milhão de pessoas, até dezembro, nesse debate nacional, mostram a potência desse processo de luta e a vida, né, quer dizer, o processo que não está perdido em algum lugar do passado, mas que está aqui atuando entre nós nesse momento, né. Então, isso é uma primeira coisa, aqui a gente está discutindo história e memória, né, a gente gostaria de um debate em cima dos materiais de pesquisa, né, que a gente produziu, né, poder trazer essa contribuição, né, essa contribuição da centralidade que teve a luta do movimento popular, a luta do movimento social, nesse processo de transformação, onde a questão da participação tão debatida ontem, né, ela é a marca distintiva do Sistema Único de Saúde. Eu vou, né, caminhando aqui para o fecho para me esticar muito a conversa depois de um debate. A gente pode pegar essas questões, mas, assim, se há uma marca que faz o SUS ser diferente de outros sistemas, também públicos universais que existem no planeta, é a conquista da participação, conquista que vem nesse processo de luta social que nasce na luta dessas periferias nesse tempo, né, e é muito claro o material e o que se aparece. Duas questões ainda que são importantes de colocar são que as energias emancipatórias que o SUS traz consigo o poder de processos de mudança nas próprias práticas de saúde tem relação absolutamente direta com os movimentos sociais. Muito rapidamente vou colocar três exemplos. O exemplo de campos de conhecimento e de prática que foram criados junto do SUS como a saúde mental. A saúde mental ela nasce da crítica à psiquiatria tradicional, da crítica à estrutura asilar, à segregação do manicômio, a tudo que a gente conhece, né, como esse espaço do que foi o manicômio. Por que que a gente conseguiu criar esse campo? Por conta de um movimento que também tinha base popular, mas também base forte entre os técnicos que foi o movimento que foi que é o movimento da luta antimanicomial que criou um novo campo cheio de possibilidades emancipatórias. Segundo, a área da saúde da mulher que não é a crítica à violência da ginecologia e da obstetrícia tradicional procurando gerar um novo campo de conhecimentos e de práticas e que transformou fortemente as práticas. Ambas, né, continuam existindo até hoje, estão em disputa, o processo de luta de disputa, né, que está presente, mas essa possibilidade de mudança, ela só tem sentido de existência não pelo brilhantismo, né, de técnicos, de médicos, médicas, né, mas, assim, fundamentalmente pela existência de um movimento social de base popular também que permitiu isso. E a saúde do trabalhador, né, que transforma a medicina do trabalho, né, controlista e tudo mais numa possibilidade de mudança com participação. Então, essas marcas da mudança das práticas e da participação, elas são decisivas nesse processo que são coisas que a pesquisa, as três pesquisas, né, acabam de algum modo colocando, finalizando, caminhando para finalizar aqui, a questão ontem debatida aqui dos conselhos populares. Eu reitero e gostaria que a gente pudesse fazer esse debate, essa atualidade que eles têm, particularmente, sua origem, né, em que campo, em que tempo, né, com que sujeitos, né, que ela emerge. E mostrar que o SUS, ele tem como princípios que a gente conseguiu colocar lá na Constituição, a universalidade, a integralidade, a equidade e a participação. São os princípios basilares, constitucionais do sistema de saúde. Só percebendo o seguinte, que são princípios de base absolutamente socialista, o que não vão dar vida fácil, né, à construção numa sociedade como a nossa de um sistema de saúde público, né, e do jeito que a gente quer e do jeito que a gente colocou lá. Então, grande parte dos problemas estão exatamente nas suas virtudes, né, nas possibilidades legais e constitucionais e tudo mais, que também tem como base a luta social. E, para finalizar mesmo, só colocar em cima da pesquisa da Mari, que traz, resgata na casa das pessoas, né, os documentos, a narrativa popular, né, que estava perdida, né, são centenas de fotos, documentos, materiais, né, que buscam resgatar essa voz, né, dos movimentos que a gente percebe que pela história oficial do SUS, que é uma história que desce pela esquerda, né, uma história de direita, né, isso daí é um processo de luta política e, dando nome aos bois aqui, acho que era bom colocar isso, né, era uma luta de setores da esquerda em disputa, onde, por um lado, estava o que viria a dar no PT e já depois com o PT e o antigo Partido Comunista Brasileiro, né, e todos os processos que acabam trazendo essa institucionalidade, essa história mais institucional para dentro da conversa. o que se quer colocar disso é o seguinte, este processo de pesquisa, particularmente, essa grande pesquisa participante que foi feita lá e tinha uma, ela tinha uma pergunta secreta, né, a pergunta é, nós ainda existimos, existe ainda um movimento popular, existe ainda um movimento de base autônoma, independente de Estado e de partido, fomos todos cooptados, capturados, isso acabou, ele vai morrer junto com os nossos velhos e com as nossas velhas que vem lá dos anos 70, a renovação, o que aconteceu? E o que se percebe é o seguinte, o movimento mudou bastante, mas é uma mudança que em grande sentido é uma atualização desse próprio movimento e que muda a partir, em grande parte, fruto das próprias conquistas que ele teve. À medida que você vai conquistando espaços, que você vai conquistando direitos, que você vai conquistando avanços institucionais ou não, os próprios sujeitos ali, atores daquele movimento, eles estão também vivendo um processo de mudança e esse movimento para a nossa alegria, a gente estava meio preocupado no começo da pesquisa, ele está vivo, vivo e se renovando e a gente está percebendo isso agora no país, nesse processo de organização da 15ª Conferência Nacional de Saúde, desde que eu falei que um milhão de pessoas vão participar e eu acho que falar em um milhão é pouco, se a gente tem 80 mil conselheiros municipais, só como conselheiros institucionais, fazendo conferências municipais, distritais, regionais, em tudo quanto é cidade desse país, elegendo delegados, puxando isso para frente, fazendo 27 conferências estaduais, a quantidade de gente envolvida nesse processo é absolutamente imensa e a alegria que nos dá é de perceber que essa base popular não se perdeu, ela se mantém, isso aí a gente percebeu empiricamente na própria pesquisa, ela não perdeu a base popular que tem, tem alguns aspectos dela que depois a gente pode colocar com mais detalhamento, mas não é o caso agora, mas é poder a gente saudar e se dizer assim, esse movimento é diferente hoje e está vivo, está se atualizando, está se transformando e tal, então, dessa forma, acho que não sei se a Mari quer falar mais alguma coisa, eu queria pautar, foi uma fala assim que eu coloco algumas provocações particularmente frente ao debate de ontem e eu acho que isso pode dar uma boa conversa pensando aqui no nosso futuro, nosso, do partido e tudo mais, isso aí, obrigado. Nós discutimos aqui que vamos passar a palavra imediatamente para a Sábio Cadeu e depois a gente abre o debate. Vamos? A minha voz é muito baixinha, quando vocês não ouvirem, por favor, avisem, porque... Boa tarde a todos e todas. O trabalho que eu vou apresentar, ele é o resultado de duas investigações, uma já concluída no mestrado e outra em andamento no doutorado, todas na Universidade Federal do Pará e no mestrado eu trabalhei os conflitos agrários no sul do Pará, especialmente a questão da história social das ideias, de que maneira as ideias religiosas consubstanciaram as lutas camponesas entre 75 e 85, 10 anos, portanto, e no doutorado o foco é a Comissão Pastoral da Terra. Então, eu discuto o conceito de mediação que é atribuído o papel de mediador de conflitos atribuído à CPT e a tese que eu estou desenvolvendo é tentar compreender para além da mediação o lugar que a CPT ocupou na luta camponesa e na luta política de um modo geral, especialmente na esquerda. E aí, no doutorado, eu amplio o recorte que continua em 75, porque foi o ano da fundação da CPT, e até de 2005, que eu vou ter que trabalhar com alguns elementos. Basicamente, as fontes que eu utilizo são a documentação da Comissão Pastoral da Terra, então, a CPT, quando ela foi criada em 75, para auxiliar o trabalho da pastoral, os seus agentes organizavam vários documentos, documentos de conflitos, relatórios policiais, e está tudo lá. Em três arquivos principais, em Marabá, no sudeste do Pará, em Xinguara, no sul do Pará, que é Xinguara, Rio Maria, todo o sul do Pará, até a década de 60, fazia parte de um único município, que era a Conceição do Araguaia, que foi um município criado pelos dominicanos, a partir de uma missão religiosa dos dominicanos no final do século XIX, e, portanto, há uma forte presença da igreja naquela região e, a partir da década de 60, com a criação da Belém-Brasília, dos órgãos de desenvolvimento, entre aspas, Sudão, Incra, essa vasta região de mais de 40 mil quilômetros quadrados foi sendo desmembrada e foram criados muitos municípios, entre eles e Xinguara, que é onde está a boa parte da documentação do sul do Pará, que é o meu foco nesse momento e vai ser o sul do Pará. E Belém também tem um arquivo importante. Além disso, eu tive acesso, felizmente, ao processo em curso no Brasil de disponibilizar a documentação da ditadura, e o arquivo nacional, eu consegui acessar 7 mil documentos do Serviço Nacional de Informação, entre 78 e 90. Eu ainda não consegui nem iniciar, é muita coisa. Eu estou fazendo só um levantamento daquilo que é mais importante, porque, senão, termino o prazo, eu não consigo analisar essa documentação. Mas vamos lá. Basicamente, você tem, em 75, que foi o ano da criação da CPT, há um debate importante, a Comissão Apostolada da Terra é um órgão da Igreja Católica, que é uma instituição muito complexa. Eu costumo dizer que o PT, a influência da Igreja é tão grande no PT, que a Igreja também tem as suas tendências, a Igreja também tem as suas várias, muitas tendências, literalmente. mas, assim, normalmente, a literatura trabalha com dois grandes setores, que eu acho extremamente complicado trabalhar, mas vamos utilizá-los, que seriam os conservadores e os progressistas. Alguns autores trabalham a ideia de uma esquerda católica, que é o que eu sou mais favorável. Acho que, de fato, nesse momento, apesar de boa parte do clero conservador ter apoiado a ditadura, o golpe, a partir do momento em que boa parte dos agentes pastorais, religiosos, passaram a ser assassinados, perseguidos, presos, torturados, esse setor da esquerda católica, que embora quantitativamente seja minoritário, acabou tendo hegemonia política no interior da Igreja. E a criação da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, é um exemplo disso. a importância da criação da CPT é uma tomada de posição política da Igreja em relação aos conflitos agrários, especialmente na Amazônia. Mas, para você ter uma ideia dessa guinada da Igreja, tem um documento produzido em 73 pelos bispos do Nordeste, não todos, mas alguns assinam, intitulado Ouvir os clamores do meu povo, eu vou só ler só um trechinho para vocês entenderem o significado da importância política da esquerda católica. Se eu não falasse que era um documento da Igreja, vocês fatalmente pensariam que era documento de alguma organização de esquerda. Veja aí, as estruturas econômicas e sociais em vigor no Brasil são edificadas sobre a opressão e a injustiça, que provém de uma situação de capitalismo dependente dos grandes centros internacionais. A injustiça gerada nessa situação tem seu fundamento de relações capitalistas de produção que dão obrigatoriamente origem a uma sociedade de classes marcadas pela discriminação. É um documento assinado pelos bispos do Nordeste. Isso em 1973, no auge, portanto, da repressão política. No momento que a guerrilha do Uruguai ainda estava sendo combatida pelo Exército e foi publicado e serviu de base para a formação dos agentes de pastoral que atuaram na região e que, portanto, estavam sendo influenciados por um tipo de argumentação que nós podemos observar claramente que é uma influência tanto do marxismo quanto das teses da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina. Mas como entender essa guinada da Igreja, essa alteração dos rumos políticos da Igreja? Há duas maneiras de você entender. Basicamente, a formulação do José de Souza Martins, que é o sociólogo da USP, que trabalha com duas dimensões. Para ele, essa mudança de posição da Igreja tem a ver, primeiramente, com esse papel de mediar conflito. Então, ele dá grande ênfase nesse papel de mediação de conflito. E, em segundo lugar, foi uma perspectiva de disputar as bases camponesas com dois setores, o PCB e as ligas camponesas. Então, é um pouco da ideia do seguinte, é uma tentativa de manter a instituição e manter as suas bases populares, já que a Igreja havia se afastado delas. Então, essa é um pouco a ideia do José de Souza Martins. Eu tendo a concordar mais com uma outra formulação, que é a do Michel Loury, que analisa essa mudança de posição com a proximidade dos setores da Igreja com ideias antivisceralmente combatidas, que é o caso do marxismo. E ele chama esse conjunto de teses, esse conjunto de atitudes dos setores da Igreja de cristianismo de libertação e usa o conceito do Weber, que é a afinidade eleitiva, quando duas ideias que são aparentemente opostas, num determinado momento histórico concreto, podem encontrar elementos de proximidade, no caso, o cristianismo e o marxismo. E ele dá alguns exemplos muito interessantes dessa proximidade. Primeiro, tanto uma quanto outra defende ideias no sentido comunitário, de comunidade. As duas ideias combatem o individualismo enquanto perspectiva. ambas têm uma perspectiva humanista por um lado e universalista do outro. A crítica ao capitalismo, a simpatia e a solidariedade com os oprimidos e por aí vai. Então, eu compreendo essa simbiose da igreja com a luta camponesa a partir desse elemento. obviamente que não se trata só das ideias, se trata também do fato de que os religiosos se depararam com um problema concreto, que é a fome. A fome das pessoas, a situação de penura das pessoas. Obviamente que isso tem impacto importante na forma deles compreenderem essa realidade. Eu costumo usar como exemplo o Dom Pedro Casadáliga, que é um dominicano espanhol ou catalão, porque ele é de Barcelona, que chegou no Brasil no final da década de 60 com uma visão extremamente conservadora e ao se deparar com a realidade das pessoas no norte do Mato Grosso e sul do Pará, ele mudou radicalmente a sua percepção e depois passou a ser muito perseguido e não foi assassinado ainda porque isso teria uma repercussão muito forte. Muito bem. Mas qual é a situação do sul do Pará? Por que o sul do Pará? Por que pesquisar isso? Primeiro porque os conflitos permanecem. A realidade do sul do Pará esse ano morreu uma família inteira. Eles foram executados em casa por questão agrária, por disputa do lote. É uma outra dimensão do conflito mas ele é muito atual. Ele permanece. Várias lideranças sindicatos de trabalhadores rurais são assassinados quase que cotidianamente. E o que é interessante é que as mulheres as suas companheiras continuam a luta e continuam sendo ameaçadas. É um dado interessante. E hoje também é muito comum a existência de trabalho escravo. É muito presente essa situação. mas acima de tudo o sul do Pará porque a quantidade de conflitos é resultante também da mudança da relação que o Estado brasileiro seja em todos os níveis estabeleceu em relação à Amazônia. Então você tem um processo de privatização das terras. As terras eram públicas, as terras eram devolutas, portanto pertenciam ao Estado. E desde o final do governo Vargas no sul do Estado Novo foram criadas uma série de organismos governamentais que alteraram o acesso à terra. Porque as pessoas não precisavam de documentação para você ter uma ideia do trabalho do Otaviani, o saudoso Otaviani sobre o Conselho do Araguaia que tem um trabalho publicado em 78 ele tendo como base os dados do IBGE do INCRA ele mostra que dos 350 imóveis cadastrados no INCRA apenas um era titulado. Todos os outros não eram titulados porque a relação que as pessoas estabeleciam com a propriedade era de saber o que era meu o que era do vizinho o que era do outro as pessoas sabiam de quem era a terra. Mais do que isso não era culturalmente comum as pessoas necessitarem de um documento formal que é o título para dizer que a terra era sua ou do vizinho. e além disso o valor econômico da terra era muito baixo naquela região muito baixo então não havia portanto uma pressão especulativa para a necessidade de titularidade da terra. Mas a partir da década de 60 isso vai mudar. então foi criada a Fundação Brasil Central que trabalhava com várias áreas não só no Pará mas também inclusive em Minas Gerais são aquelas áreas mais afastadas mais economicamente empobrecidas isso no final da década de 40 e na década de 50 a superintendência para o plano de valorização econômica da Amazônia isso no governo JK que depois foi transformada em superintendência para o desenvolvimento da Amazônia a Sudã isso já no governo em 66 já no primeiro momento da ditadura e depois o INC na década de 70 e na década de 80 parece que uma a cada década ia inventando um órgão e na década de 80 o GETAT o Grupo Executivo de Terras da Araguaia Tocantins foi criado especificamente para intervir em relação aos conflitos e ali essa isso a criação da Belém-Brasília a criação da Belém-Brasília vai conectar o país pela estrada e o acesso das pessoas de mercadoria também vai facilitar a grande migração e qual é o problema? todos esses órgãos aí junto isso aí o ITERP o Instituto de Terras do Pará vão emitir títulos de propriedade então existia uma mesma área com mais de oito donos às vezes né como é que se resolve isso? sendo que nessa área sendo que nessa mesma área existiam famílias que já moravam ali há gerações de quem é a terra? como resolver esse problema? não, você tem como provar que a terra é sua? você tem um título de propriedade? imagina um camponês com semi-alfabetizado ou totalmente não-alfabetizado título de propriedade o que é isso? então você vai ser expulso pode ser pela polícia a mando da justiça ou pode ser pela polícia a mando do fazendeiro a polícia atuava seja por ordem judicial seja por ordem do fazendeiro através de pagamento né nos primeiros jagunços eram policiais então você tem um problema sério e aí a igreja entra nisso como é que a igreja entra nisso? a igreja entra nisso na medida que as comunidades eclesiais de base principalmente né que já existiam naquela região né que faziam uma leitura você reúne aqui um grupo de pessoas uma comunidade vamos pegar uma passagem da bíblia e vamos fazer a leitura da realidade então a partir de uma parábola você fazia uma discussão e todo mundo falava é diferente da missa em que o padre fala aquela né e as pessoas ficam ouvindo aquela coisa toda às vezes né de forma desagradável ficam ouvindo dependendo do que o padre vá falar aí não todo mundo fala e compartilha uma opinião e a partir daquela realidade né mítico religiosa ele começa a entender a interpretar a realidade e a realidade da terra é o seguinte a terra é um bem é criado por Deus e portanto não pode ser apropriado não pode ser comercializado então essa é a primeira ideia que vai é consubstanciar a luta camponesa e aí você tem no caso da Comissão Postural da Terra né em Conceição do Araguai que é a principal cidade ali do sul do Pará duas grandes formas de atuação uma a partir do movimento de educação de base o MEB né que utilizava a única rádio que existia na região que era a rádio educadora do Araguaia essa rádio tinha retransmissores nas comunidades eram 57 retransmissores nas comunidades e a partir dessa rádio você fazia a educação né então o professor que ficava lá no outro lado na comunidade replicava a aula né nos programas eram várias formas de programa e era uma forma de comunicação obviamente que nessa forma de comunicação também tinha denúncia o senhor Francisco foi expulso da sua terra amando do fazendeiro tal etc então era uma forma de comunicação de educação e também de politização não é à toa que a rádio foi fechada né logo depois da guerrilla do Araguaia não é à toa além disso você tem a organização política dos dos camponeses então a CPT elaborava cartilhas de formação sobre direitos sobre uma série de elementos e a partir dessas partilhas eles formavam lideranças então as lideranças sindicais né do movimento camponês foram formadas pela igreja né principalmente a partir da comissão paixão da terra e aí você tem dois grandes conflitos que vão que são emblemáticos pra gente entender isso né não sei se eu tô como é que tá o tempo aí né sou meio desorganizado com isso um é numa região do baixo Araguaia uma região mais afastada do Araguaia chamada Perdido e é significativo o nome né Perdido é o Engarapé e foi na região na mesma região onde um dos destacamentos da guerrilla do Araguaia atuou né na mesma região da guerrilha e foi dois anos depois da guerrilha por quê o Inca foi fazer uma demarcação de terra com 18 policiais pra expulsar as pessoas de um lado do Igarapé pro outro né reduzindo a terra que era 100 hectares pra 50 né e aquelas pessoas tinham sido expulsas de outras áreas o que aconteceu eles fizeram eles fizeram uma emboscada mataram dois policiais feriram tantos outros né e isso foi em 76 né imagina e aí qual foi a situação né que ocorreu obviamente que a repressão foi terrível né foram mais de 55 presos né os depoimentos de uma tortura muito forte né mas a acusação feita pelo estado foi não de que apesar de ter sido na mesma área da guerrilha não foi o PC do B né o estado acusou quem o bispo de construção do Araguai que teria que através de uma carta levada por um padre que teria portanto a partir dessa carta que os camponeses fizeram a emboscada um detalhe o padre não chegou lá ele foi preso antes né mas ainda assim esse argumento foi usado pelo promotor né tive acesso ao inquérito esse documento esse argumento foi usado pra explicar o conflito né pra concluir um outro conflito foi também na mesma região região do Cajueiro e tem uma tese muito interessante que esses camponeses que fizeram a emboscada foram os mesmos camponeses que utilizavam pelo exército como guia pra combater a guerrilha do Araguaia né e foi dada a eles a promessa de que eles teriam por conta dessa contribuição acesso à terra e há quem afirme que essa emboscada a tática da emboscada foi ensinada pelo próprio exército né e foi usada portanto contra os policiais muito bem então pra gente concluir é então nesse momento da década de 70 você tem esse enfrentamento extremamente radical né das emboscadas porque não havia outra possibilidade né o rito jurídico de contestação né era muito difícil naquela situação na década de 80 você vai ter a participação da CPT na organização da oposição sindical dos trabalhadores agravos dos camponeses na criação do PT e da CUT né a criação do PT e da CUT no Pará tem uma forte ligação com a igreja uma ligação muito muito forte mesmo e na década de 90 você tem a CPT também atuando na criação do movimento trabalhador de rora e sem terra o MSP né então pra concluir eu gostaria de ler um trechinho pra gente poder fazer o debate também então qual é a tese que eu estou defendendo né acreditamos que a CPT e os agentes de pastoral que atuavam nas SEBs foram muito mais do que mediadores de conflitos ou uma espécie de retaguarda política jurídica e de comunicação dos camponeses os espaços como as igrejas as associações e comunidades se transformavam em espaços de reuniões troca de ideias e experiências as parábolas e passagens da bíblia eram reinterpretadas pela realidade de quem vive os problemas da terra numa dimensão mítico-religiosa o sentido de comunidade era reinterpretado como pertencimento a uma classe e a partilha como sinônimo de igualdade o irmão era o companheiro de luta dando um sentido de solidariedade que se exacerba no enfrentamento com o diferente o fazendeiro o pistoleiro o policial o juiz a radicalidade da luta pela terra no entanto não era unilateral como via de mão dupla ocorre também pela ação violenta do estado e fazendeiros o resultado disso pode ser observado no número de assassinatos cometidos na impunidade reinante o relatório da CPT encaminhado ao ministério da justiça em 2010 afirma que até aquele ano foram assassinados em conflitos agrários 1.580 pessoas em 1.186 ocorrências policiais destas somente 92 foram a julgamento discordamos daqueles que interpretam esses dados transformando os camponeses em meras vítimas inocentes incapazes de se defender é óbvio que no enfrentamento ao latifúndio e a estrutura de um estado historicamente autoritário os camponeses e seus apoiadores levaram e continuam a levar a desvantagem não possuem as mesmas armas ainda assim lutaram e continuam a lutar com as condições que lhes foi possível parafraseando o padre Ricardo Rezende continuam a misturar fé e teimosia na busca de um futuro cujo roteiro está sendo escrito por homens e mulheres que plantam os sonhos para colherem um novo amanhã bom não tudo bem eu estava falando folgada também com o que você estava falando bom não sei se vocês querem abrir logo o debate mas eu fiz algumas anotações aqui que realmente me parecem bastante pertinentes no sentido de estabelecer essa relação entre os dois trabalhos eu acho que primeiro essa questão da história é perdida dos movimentos sociais a própria academia através de alguns autores negou a existência dos movimentos sociais por quase uma década a partir dos anos 90 e negou porque não ia a campo para assistir para ver para participar e desenvolvia estudos teóricos baseados vamos dizer assim no discurso né é talvez mais político né do que é voltado para a realidade social do nosso país foi uma perda né da nossa memória provocada pela própria talvez estrelismo de alguns né que não não saíram de seus gabinetes para como vocês fizeram para entrar no campo né e verificar o que está acontecendo isso eu acho que é uma coisa que é constante quer dizer quando você faz um resgate como você está fazendo aqui do da década de 70 80 90 chegando até os anos 2000 é muita coisa e muita fonte de documentação que não é privilegiada na maioria dos nossos estudos acadêmicos quem trabalha com movimentos sociais tem essa oportunidade né de pegar como vocês também fizeram até os panfletinhos os bilhetinhos que são passados nas assembleias para trazer à tona vamos dizer assim a verdade da constituição e da organização e da mobilização e enfim dos movimentos em torno das questões por eles defendidos então acho que esse é um ponto que a gente tem que também ressaltar quer dizer porque que essa academia brasileira é uma academia de gabinete né e é uma academia que esquece as lutas e as conquistas sociais em nome de um discurso teórico totalmente desligado da realidade né quando você fala dos conselhos populares dos conselhos populares eu estava falando com você ali fora eu não entendo como é que as pessoas dizem que se surpreendem hoje com vamos dizer com a questão dos conselhos populares hoje na qualidade da governança do PT porque isso já vem dos movimentos sociais de base da igreja que você também resgatou aqui das SEBs né que trabalharam tanto no meio urbano como no meio rural né organizando as pessoas com o trabalho de formiguinha né que eram as freiras que se mobilizavam tanto no meio urbano como no rural eu tive oportunidade de presenciar isso em trabalhos de pesquisa tanto aqui em Salvador nas comunidades mais carentes como também em assentamentos de reforma agrária onde o trabalho da igreja começava ali com a discussão da realidade social que estava sendo vivida pelas pessoas e a partir disso eram trazidos eram trazidos as questões principais que se transformavam em bandeiras de luta né para o os movimentos se organizar então uma das coisas que pra mim é extremamente relevante e que não se fala muito é o papel da igreja principalmente da igreja católica e outras igrejas também não só a católica né nessa né nessa vamos dizer assim nesse processo de conscientização organização mobilização da nossa sociedade em torno das suas questões sociais políticas e civis isso eu acho que você tocou também por exemplo na luta das mulheres né na luta antimicronial né que vem desde a década de 70 com os estudos de Lang e Lang e Cooper com a antipsiquiatria né que foi gerar todo um movimento muito atrasado aqui no Brasil em termos de sua divulgação mas do qual eu tive muito interesse de estudo e eu acho que a grande colocação que a gente poderia unificar é exatamente isso os movimentos a igreja continua agindo a igreja continua agindo através das sebes as igrejas as igrejas principalmente a igreja católica começou agindo também através das pastorais né seja pastoral da saúde seja pastoral da terra seja pastoral da criança e do adolescente mais recentemente enfim ela está aí e está desenvolvendo um trabalho que passa desapercebido e que no entanto tem uma uma solidez e uma como eu diria uma consistência e uma coerência não só com os valores que vocês trouxeram para cá como também com a pertinência do trabalho em relação às necessidades que se fazem presentes em nossa sociedade então eu queria só provocar isso porque a igreja é esquecida né na nossa na nossa trajetória de estudos e por que que não se entra mais eu também trabalhei com assentamentos de reforma agrária e foram muitos aqui em Salvador tive oportunidade em vários deles ter por exemplo ter acesso aos assentamentos em função da CPC né de ter que ir chegar ao bispo conversar com o bispo expor o trabalho né ele encaminhar uma freira que atuava no assentamento para esse assentamento se abrir para a gente realizar o trabalho é a CPT é a senha e no entanto essa 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 importância essa influência né desse desse tipo de de trabalho da igreja é esquecido e a segunda questão é exatamente isso por que negar os movimentos eu acho que isso é uma eu tenho uma uma hipótese que eu acho seguinte a guerra a década de 80 foi a guerra das décadas das grandes mobilizações populares que desembocaram na Assembleia Nacional Constituinte e que foram sufocadas por todo um trabalho neoliberal nos anos 90 sufocadas de uma nova forma que antes foi pela ditadura e agora foram novas propostas de relação do Estado com a sociedade e que fizeram com que novos meios tivessem que ser criados né para que as indicações da população pudessem ser atendidas nem todas foram em relação específica aos conselhos de saúde a grande questão que a gente verificou inclusive quando andou por essas pela Bahia toda nesse trabalho dos assentamentos porque a gente ia no município sede nos próximos e viu a questão da saúde e como se distribuía era a composição desses conselhos né que eu acho que é uma coisa que tem que se atentar né porque os conselhos nós encontramos assim uma mesma pessoa fazendo parte de vários conselhos sem nem saber isso é a realidade da Bahia né e os tantos conselhos municipais como o conselho estadual de saúde ainda continua sendo presidido pelos secretários né o que limita a participação a limita a participação e a representação da sociedade nesses conselhos né porque são pessoas que são eles não só presidem os conselhos como indicam os conselheiros e com isso eles fazem um processo de cooptação e de manipulação da participação desses atores uma isso eu acho que é uma questão e a outra é eu achei muito interessante isso que você traz em relação à história dos conflitos do sul do Pará inclusive essa mudança das décadas né antes da década de 70 existia existia uma legislação né para a questão da terra não era nem o estatuto ainda não era nem o estatuto os deputados votavam eu tive oportunidade de trabalhar com um setor de documentação documentação do do congresso em que todos os decretos e leis tinham que passar pela minha mão para eu fazer um fichário na época eu era uma funcionária administrativa mas coisas da vida eu peguei aquilo e fiz uma uma história tinha que fazer essa história para assessorar a imprensa do ministério do planejamento e eram decretos e mais decretos pequenininhos que iam modificando né toda essa forma de lidar com a questão da terra por fim você traz isso que eu acho que é extremamente importante acho que deve ser bastante enfatizado o seu trabalho essas mudanças que são feitas pela criação de novos órgãos que na verdade são manipuladores da questão da terra e fomentadores também dos conflitos não só no Pará como também aqui na Bahia no caso da Bahia especificamente no sul da Bahia onde eles ainda são bastante intensos bom isso é o que eu queria levantar eu acho que vocês tem mais coisas interessantes para dizer do que eu acabei de falar tá bom alguém se na própria mesa houver ainda desejo de se manifestar sobre sim claro depois acho que das falas eu recebi um papelzinho aqui que nós tivemos agora à tarde 412 acessos a conferência da que está pela internet boa tarde a todas e todos meu nome é Patrícia eu gostei muito do trabalho lindo de vocês eu sou super fã da militância do SUS eu sou historiadora mas minha filha milita no SUS Ana Carolina tem 24 anos e lá em São Paulo e ela é super fez psicologia na PUC e tal trabalha com serial killer e pesquisa né no mestrado e milita muito no SUS enfim depois a gente pode conversar ela tem um trabalho bem legal também mas a minha pergunta Fábio eu vou não sei se é uma deselegância uma provocação eu adorei muito seu trabalho eu gosto muito dessas eu trabalho com o final do século XVIII XIX e tudo gosto muito de pensar a lei da terra em perspectiva histórica essa disputa da terra é muito comum na história brasileira você ter a promessa dos setores médios e baixos de terra em troca de alguns serviços sujos muito pesados né e essas populações não recebem essa terra é uma confusão danada desde sempre mas a minha pergunta para você pode ser até uma provocação não é durante o período que você pesquisa atualmente uma das principais críticas do governo Lula no meu entendimento do projeto de governo do PT a leitura da minha leitura veio do antropólogo Viveiros de Castro Eduardo Viveiros de Castro que é um militante ele é um antropólogo conhecido tem um trabalho muito renomado sobre os índios sobre a questão indígena e ele diz que o governo o projeto de governo petista ele tem uma ele não dá conta das populações ribeirinhas tampouco da questão da terra indígena sobretudo na sua região e aí qual que é o entendimento que ele faz e qual que e faz em termos de denúncia diz que esse projeto quer transformar todas essas populações em trabalhadores então você você tira a identidade do índio você você o transforma em pobre você coloca o coloque inserido dentro de um subcircuito da economia o transforma em pobre e aí você ele é beneficiado pelo Bolsa Família nessa nesse processo ele perde a condição a identidade a condição de índio a identidade indígena e a terra dele é ele perde a terra com isso ele perde toda a política de terra indígena tal a minha pergunta para você eu não necessariamente concordo com todas as coisas muito embora eu acho que essa é uma das grandes críticas de você querer homogeneizar essas diferenças sociais dentro de um projeto transformando mesmo em trabalhador nem todas as pessoas querem ser trabalhadoras populações ribeirinhas do São Francisco não querem você tem populações indígenas que não estão querendo se inserir nem no circuito nem no subcircuito da economia nos conceitos de Milton Santos a minha pergunta então para você é como é que as comunidades eclesiais de base tem atuado ultimamente em relação a essa disputa ferrenha de terra indígena com os ruralistas que é uma grande polêmica e é um dos conflitos mais acirrados dos últimos tempos não dá para a gente também fingir que esse conflito não existe não dá para a gente não pensar que esse processo de transformar o índio em pobre e aí você o transformar o colocar num grande contingente tem um aspecto de disputa de terra muito que é secular no Brasil é um conflito sangrento desde sempre é isso obrigada bom meu nome Henrique Barreiros minha intervenção não tem nenhum caráter de ordem científica quero deixar bem claro certo é fruto de uma série de momentos na minha vida em frequência a pós-graduação momentos da minha infância momentos da minha convivência com família e amigos da família oriundos de partidos de esquerda que foram proscritos durante o período do golpe não se conversava política dentro de casa com criança certo constatações vieram a ser digamos assim pareadas ao longo do tempo com com o crescimento da gente nós vivemos eu vivi antes do golpe sete anos de vida e de lá pra cá golpe tá agora foi suficiente pra certas coisas que ficaram na cabeça certo é certas cenas posto é viajando pelo pelo território do estado com meu pai com um amigo dele também meu pai era bacharel em direito e foi militante do partido socialista de João Mangabeira aqui na Bahia e houve certos momentos de meu nome mesmo foi retirado de um marechal Henrique Teixeira Lote me chamo Henrique por causa dele por ter sido digamos assim o salvador da pátria em algum momento da história pra pra que alguém estivesse no comando e não fosse declarada vaga a presidência da república no final de com a morte de Vargas parece que foram duas duas renúncias seguidas e declarada vaga a presidência da república e o homem estava no comando mas eu queria falar sobre essa questão indígena no sul da Bahia que muita gente pensa que Pataxó é índio nativo daquela área dali não é é índio transplantado da área da área de Paulo Afonso certo para o sul da Bahia porque foram dizimados os tupinambás certo as pessoas esquecem que quando a gente estuda a história do Brasil Cabral se separou com os tupinambás que eram ditos antropófagos existe aqui relatos na Bahia a respeito de uma indígena chamada Catarina Paraguaçu certo que teria se casado com o Caramuru e que acabou indo para a Europa foi aculturada retornou e etc essa questão indígena na Bahia seria de uma relevância tal e acho que está sendo uma tentativa do atual governo do PT do Rui Costa no momento em que ele coloca um descendente indígena na Secretaria de Desenvolvimento Rural o Jerônimo Rodrigues de Ubiabá certo que tem promovido sutil estimula ainda que tratando com comunidades que nem sempre estão nos seus locais de origem quem gostava muito de pesquisar sobre esses indígenas mesmo antes do golpe era um argentino artista plástico que veio morar na Bahia chamado Caribé ele ia para dentro das comunidades indígenas vivia com eles desenhava eles desenhava os indígenas nos seus processos de caça nos seus costumes e etc um cara que não foi estudado antropólogo e acabou fazendo certos registros por ser artista então isso existe pode ser pode vir a ser resgatado certo eu acho que eu estou olhando aqui e vendo que o o período de opressão ele foi ele foi de uma de uma crueldade tamanha que você tem geração perdida gerações perdidas certo e São Paulo fica admirado aqui com a relação entre o SUS e os conselhos aqui na Bahia saiu em 2 de julho a gente tem uma festa aqui que é 2 de julho que a gente comemora independência da Bahia quando deveria estar sendo comemorada independência do Brasil o último navio português foi afundado em frente a cachoeira com um tiro de canhão em 1823 nós tivemos freira sendo morta no convento da Lapa certo em 1823 por portugueses você está entendendo e isso é quando quando uma pessoa chamada Edivaldo Boaventura que não é de esquerda nunca pretendeu ser mas foi saiu de estudo e foi fundador da Universidade do Estado da Bahia do Amneb aqui em Salvador durante o golpe diga-se de passagem mas ele foi ser redator chefe da tarde jornal à tarde de Ernesto Simões Filho que foi outro filho da puta desculpe o termo certo que foi sitiado pelos coronéis da Chapada Diamantina em outro lugar certo e aí o que acontece o que foram 43 revoltas que resultaram na independência da Bahia 34 das quais não constavam até bem pouco tempo em livros de história era o que dizia um encarte que ele fez para a tarde no 2 de julho 43 revoltas que não constam no livro de história do Brasil porque foram feitas 34 das quais não constam no livro de história do Brasil porque foram feitas por negros mulatos cafuzos mamelutos caboclos mestiços certo e não interessa se divulgar que a independência foi feita com sangue e quem pagou com sangue foram justamente aqueles que foram preteridos em sua lei aurea certo que só teve um artigo certo não regulamentou o trabalho não regulamentou a terra urbana nem a a terra rural nem condicionou a hereditariedade da terra a seu uso certo e que a gente herda essa condição senetua não eu vou parar por aqui porque são um monte de disparates talvez eu peço desculpas a vocês tá boa tarde a todos e a todas eu vou começar provocando e aí vou ter a pretensão de estar representando o movimento sindical aqui e vou provocar academia eu fico assim me perguntando porque é que essa faculdade aqui tão povoada porque eu fui lá comprar água e vi quanto de gente tem aí porque é que eles não participam dessa conversa aí a gente pode responder que tem mil razões tem aula tem isso tem aquilo mas assim eu acho que é uma demonstração conforme a professora falou no início do fosso que ainda existe entre a academia e os movimentos populares o movimento social o movimento sindical o mundo do trabalho as pessoas no trabalho eu digo isso por uma carga de mágoa que eu tenho porque eu fui vítima disso eu trabalhei durante 18 anos no CEPED no centro de pesquisa e desenvolvimento aqui da Bahia que pra nós aqui não tinha nada a dever ao IPT de São Paulo pra São Paulo e nós vimos o nosso centro de desenvolvimento simplesmente enquanto ele colocou o polo petroquímico pra funcionar ele deixou de existir um centro de pesquisa que foi criado mantido com o dinheiro da sociedade pra devolver pra ela a tecnologia que se precisava e a professora quando abriu as conversas hoje aqui ela falou disso e eu trazia um monte de coisa pra falar mas isso como eu ainda tenho ele muito mal resolvido dentro de mim eu elegi ele como esse ponto que eu preciso falar no CEPED eu trabalhava no laboratório de química eu era formada em química pela escola técnica federal e lá nós tínhamos os professores e doutores da UFBA que lá eram os chefes do laboratório e de outros setores eu sentia uma diferença ou uma distância tão grande na relação deles só pra ilustrar uma vez um me disse porque eu tentei localizar ele não tinha ido esse dia ao trabalho e apareceu uma pane na unidade do polo petroquímico eu tinha que fazer uma análise de uma incrustação de caldeira que era resultado emergencial pra ser dado e eu não consegui e aí eu meti a cara fiz e mandei um pré-laudo e no outro dia ele chegou e me disse assim Dora, bota uma coisa na tua cabeça técnico não pensa técnico executa então isso aí pra mim foi sabe a declaração de guerra entre eu e o mundo acadêmico mas hoje está mais ou menos administrada embora continue vendo essa distância e essa realidade mas assim o que nós sentíamos e quantas vezes eu como supervisora do laboratório recebia professores daqui da Ufiba e de outras universidades e de outras faculdades pra fazer pesquisa em cima da experiência da gente e a gente perdia tempo horas e horas pra dar as informações que elas precisavam e elas saiam e depois nunca retornavam pra levar pra gente a mínima satisfação pra dizer assim olha o que vocês fazem aqui tá registrado aqui não então a gente se via lá como pasto simplesmente um pasto e que inclusive era explorado e desrespeitado porque não tinha retorno hoje eu vejo aqui um pouco diferente embora esse vazio aqui pra mim é testemunha sabe que nós as coisas ou os eventos ou as discussões que os movimentos sociais ou que o mundo do trabalho ou que os partidos promovem não dialogam sabe com as preocupações e com a sei lá os anseios dos alunos dos acadêmicos foi só um um desabafo aí eu tenho uma pergunta por exemplo pra o Fábio que é a seguinte o papel das igrejas na organização dos movimentos dos conselhos populares qual é a motivação dessas igrejas estou falando no plural é salvar a vida é salvar almas é cooptar seguidores eu sei que o que o resultado do trabalho das igrejas termina impactando na vida da gente na vida do país na vida da nação e tal mas assim na leitura de alguém que estuda que se debruça que conhece a CPT que vive as entranhas da CPT sabe que pra mim é uma organização fabulosa eu acho que o Brasil nós não seríamos o que somos se não tivesse uma CPT se não tivesse os sindicatos trabalhadores rurais se não tivesse a CUT se não tivesse o PT se não tivesse as organizações não seríamos gente esse Brasil não era o que ele é hoje sem nenhuma pretensão de rasgar seda pras instituições ou pras organizações com quem eu me identifico e de onde eu venho inclusive também sobre a questão das desses conselhos por exemplo essa experiência de que os conselhos foram criados com uma ideia e com uma intencionalidade de participação de chamar o povo de chamar a população de chamar as pessoas os cidadãos entendeu pra participar pra definir pra deliberar sobre as gestões públicas particularmente e muitas vezes aí a gente vê uma diferença e óbvio que essa diferença tem que ser ela é real mesmo porque os estados e a realidade de cada estado no Brasil ela é bem diferente elas são bem diferentes principalmente norte e nordeste né mas assim na Bahia eu acho que houve uma uma mobilização muito grande no governo Wagner por exemplo e agora continua no governo Rui né dessa coisa de comprometer de chamar a população pra dizer olha você faz parte disso e você tem que ajudar a fazer isso mas eu acho que só chamar não resolve tem que haver um trabalho aí de preparação desses conselhos que eu acho que é onde está a grande fragilidade o calcanhar de Aquiles porque termina que esses conselhos eles dão as respostas entendeu que vem do manda chuva do município onde ele está onde ele vive onde ele funciona isso aí a pergunta pra todos vocês não sei se vocês vão querer me responder ou não mas assim isso é particularmente pra quem conhece a Bahia é uma consequência ainda nefasta do coronelismo que as pessoas entram elas se alegram eu já participei de eleição de pessoas de representantes pra integrar os conselhos e tal e depois quando a gente vê ele está na mão entendeu na palma da mão do prefeito ou na palma da mão da autoridade que determina o que tem que ser feito naquele município obrigado eu vou falar porque eu sou conselheiro eu fui conselheiro do meio ambiente do município eu fui conselheiro do conselho gestor da área de proteção ambiental Bahia de Todos os Santos eu sou conselheiro do do conselho de arquitetura e urbanismo da Bahia e através dele represento o o o o Bahia no conselho municipal da cidade que foi recém empossado depois de anos sem ser empossado certo agora quero fazer uma ressalva para o companheiro Wagner o companheiro Wagner ele desviou o processo de de licenciamento do meio ambiente do CEPRAM empurrou os ambientalistas todos nos peitos de ACM Neto certo de um jeito ou de outro estão todos meios meios reacionários se tornaram meios reacionários certo agora é realmente a companheira tem razão quanto a manipulação no município não se admite um conselho de cidades ter dois membros ter quatro membros de um dito segmento empresarial que não existia na composição inicial os estatutos da cidade o estatuto da cidade não criou uma estrutura de conselho tal que separasse sociedade civil de empresariado empresariado faz parte da sociedade civil então o ADEME tem dois conselheiros a a o Sinduscom tem dois conselheiros o prefeito da cidade está com um projeto de lei agora querendo mexer em instrumento de política urbana certo não submeteu os projetos de lei nenhum dos projetos de lei dele ao conselho de cidades embora já tivesse nomeado então a coisa está toda merecendo uma bela de uma discussão eu acho que tem um monte um monte de questões que ainda depois que a gente gostaria ainda de estar falando acho que mas o debate é longo né eu queria só abordar uma questão que até não foi colocada como pergunta mas como mas que ontem a gente já acabou aqui quem estava aqui na conversa de ontem acabou tocando e acho que alguns dos questionamentos dirigidos para o Fábio acabam pegando bastante na questão da igreja eu queria só localizar um pouco uma uma questão que a gente sente e eu vou falar muito muito especialmente na questão que a gente conseguiu né estudar e levantar algumas algumas documentos tal no que se refere ao movimento de saúde lá em São Paulo lá na região leste a gente ouve falar é meio comum ontem ainda a gente ouviu aqui é muito comum a gente dizer que os movimentos urbanos especialmente o movimento de saúde ele assim imediatamente você faz uma ligação com a SEBS evidentemente que essa essa relação ela é muito muito presente a gente a gente bem aí eu falo né eu eu quando era quando eu tinha sei lá em 1969 70 em 1970 a gente sabia que como né o 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 ele coloca ele coloca de uma forma muito clara num livrinho antigo chamado São Paulo Movimento né que ele fala assim o o o o período da emergência dos movimentos sociais né dos movimentos urbanos ali em São Paulo ele está falando ali em São Paulo somente né você tinha qual era a situação que se dava aqueles movimentos que eles apareciam você tinha um fechamento total da 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 representação política por um lado né nós vivíamos uma capital onde a gente não eligia também prefeito né é você então você vivia essa falta de representação e ao mesmo tempo você vivia uma situação de repressão muito muito feroz ainda né mesmo para aqueles mesmo para aqueles é é é trabalhadores que estavam lá né no seu lá no fundão da periferia isolados né de que eram apenas trabalhadores vamos dizer assim que não tiveram não teriam em assim alguma participação política maior e tal é e por outro lado eles tinham toda 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 a repressão também da situação econômica né porque a gente a ditadura brasileira ela é uma coisa bastante complexa né porque ao mesmo tempo que você tem uma repressão política muito é assim forte você tem uma uma um projeto econômico se desenvolvendo naquele momento que é de uma crueldade muito grande né que a gente sofre consequências terríveis até hoje então a situação de uma cidade por exemplo como de qualquer cidade urbana onde você tinha quer dizer uma situação de precariedade total como o João falou você passava você tinha um centro de São Paulo e você passa por um campo vazio e lá você colocava os trabalhadores e eles não tinham nada e a especulação imobiliária estava esperando chegar chegar lá uma linha de ônibus ou qualquer coisa para ganhar em cima disso quer dizer era para ganhar dinheiro em cima de tudo enfim o que eu estou querendo dizer é que você tinha situações onde as pessoas e aí o que como é que você como é que você podia participar efetivamente a igreja ela acabava se constituindo uma porta agora é muito interessante pensar que eu tenho a gente tem um depoimento que colhia de uma grande liderança do movimento de saúde da Zona Leste a Zumira que ela diz o seguinte a gente participava na igreja a gente via a situação de penúria que a nossa população que a gente tinha tal ela até diz a gente estava até numa situação melhor mas o povo não tinha dinheiro para não se alimentar direito e não tinha onde levar os filhos quando ficavam doentes aí ela ela dizia que a igreja ela não conseguia não dava o espaço para ela para a amplitude dessa luta para um questionamento maior dessa luta então por um lado a gente tem isso por outro lado a gente vai ver eu peguei junto com o material que eu coletei junto com os militantes do movimento de saúde um caderno grossinho assim feito pela pastoral pela 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 região de São Mateus na verdade né que tinha um bispo interessante inclusive da naquele momento na igreja e eles tem um caderno que é feito para a campanha da fraternidade de 1981 que foi o saúde para todos o tema da fraternidade de 1981 é o saúde para todos o primeiro conselho popular de saúde da cidade de São Paulo lá na zona leste é de 1979 o processo de discussão de conquista do conselho a gente acabou né porque é um processo a gente acabou não falando muito em detalhes aqui mas ele é ele foi uma uma luta muito grande uma luta muito interessante porque deixa eu juntar o que que dizia Lazo Mira quando ela dizia que saía da igreja né o processo de construção do primeiro conselho popular ele foi um processo bastante complexo ele ele na verdade ele ele tinha existiu uma porque esse conselho ele foi colocado como as mulheres antes tinha uma organização que era a comissão de saúde essa é a primeira organização das mulheres lá na zona leste eu digo mulheres porque ali era majoritariamente donas de casa depois isso começa a mudar chegam os homens mas elas se reúnem nas comissões de saúde nas vilas nos bairros depois disso elas começam a brigar pelo posto de saúde e depois e aí elas vão percebendo que aquilo ali não acaba ali porque você consegue um posto de saúde mas você precisa de médico e aí não tinha médico e aí que tipo de médico é o que ele vai como é que você vai tratar a saúde qual é a nossa situação enfim elas começam a perceber um monte de problemas e aí lembrando que você tinha a participação os canais de participação absolutamente fechados naquele momento ainda da ditadura qualquer possibilidade de fazer alguma coisa ele tinha que ser explorado ele tinha que ser muito explorado porque aquilo se apresentava como uma possibilidade de avançar e de enfrentar a própria ditadura mesmo para aquelas pessoas que não tinham militância política que não vinham de partido e então essas mulheres essa mulher quando ela diz que elas saem da igreja e vão então se organizar nas comissões de saúde e aí na comissão de saúde elas começam junto evidentemente com outras com outros sujeitos que aparecem nessa luta que são sanitaristas que vem de vários lugares que vem de partidos de esquerda também e também com alguns alguns setores da igreja que começam a militar na questão da saúde também a discutir saúde com esse povo eles começam a pensar na possibilidade do conselho e eles começam a pensar na possibilidade da institucionalidade porque elas acreditavam o seguinte como é que eu quem é com quem é que eu brigo agora elas identificavam isso muito claramente elas diziam é com o secretário de saúde então eu preciso chegar para falar com esse com essa autoridade no mesmo nível porque senão eu vou ficar aqui reivindicando eu preciso me organizar para chegar no mesmo nível a essa discussão e a institucionalidade procurar o conselho popular institucionalidade no sentido naquele primeiro momento não era institucionalidade mas era o reconhecimento do conselho popular ele era essa possibilidade dela falar diretamente porque o conselho o primeiro conselho popular de saúde ele é eleito livremente com 8.142 votos colhidos ali na região do Jardim Nordeste e aí essas mulheres elas vão lá exigir que o secretário reconheça aquele conselho e reconhecendo aquele conselho que o diretor de saúde participe daquelas reuniões então elas buscam vamos dizer essa institucionalidade para poder falar de igual com o poder público por que que eu estou falando de tudo isso e comecei a dizer da igreja porque me parece que a igreja nesse momento ela não ela não conseguiu quer dizer ela não ela não dava conta de todo esse aspecto e às vezes olha que coisa interessante esse aspecto exatamente desse enfrentamento que os conselhos faziam ele é esquecido na história oficial então de uma certa forma muitos muitos documentos que a gente muitos estudos que foram feitos para um pouco na organização do movimento popular de saúde nas SEBS e não avançam a partir daí eu falava lá de 1981 quando a campanha da fraternidade vai vai coloca a saúde para todos como seu tema e é muito interessante porque você pega abre lá o caderninho e você vai encontrar um momento né onde a gente usava a ilustração né como como forma de comunicação textos como forma de comunicação exatamente a partir daquelas né do que a igreja vinha fazendo de problematizar a partir da passagem bíblica e tudo mais mas ao mesmo tempo você encontra no caderninho que é um caderninho grosso lá da 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 sobre a campanha da fraternidade o movimento de saúde colocado lá a comissão de saúde de uma certa forma o o aquela aquela força da igreja ali ela ela assume aquela luta e não o contrário então essa discussão eu me parece que ela é bastante importante ela não é importante me parece pra gente discutir quem é que é quem tem mais protagonismo na história naquele período histórico eu não acredito que por quem viveu aquilo e pra nossa e pra essa geração importa dizer quem teve maior protagonismo mas é não é não encobrir né e não não desconsiderar exatamente uma capacidade de organização popular autônoma e a gente colocar continuar dizendo como a gente dizia dos nossos indígenas e dos nossos camponeses que a gente está sempre submetido a uma formação a uma a um ideal maior que nos é transmitido seja a partir dessa daquela instituição eu acho que isso era uma questão que seria interessante a gente pensar nessa discussão da gente só colocar uma uma questão rápida aqui pra não atrasar o debate ontem eu fiquei incomodado no debate da participação na verdade porque eu acho que o debate ele estava muito centrado em cima de uma participação institucional nas várias falas que foram colocadas aqui o tema da participação talvez ele pode ir muito para além dos governos muito para além um pouco do que a Mari está colocando aqui a participação no sentido que a gente vem pesquisando e conversando com as pessoas e vendo que foi assim pelo menos uma possibilidade que se abriu lá no passado ela diz muito mais respeito a organização popular por direitos uma organização popular que ela é prévia a institucionalização dos conselhos e que diz respeito a organização popular nos bairros na luta nos vários espaços e que ela é nela que se gera sem querer ser esquemático aqui mas é o próprio processo de consciência política um pouco do que se falava na relação com a igreja a Zumira falando a gente ficava na igreja e rezava 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 aí chegou uma hora que não dava mais para tanta rezação são diferentes você falou das várias tendências da igreja ali você tinha uma igreja progressista mas chegava uma hora que havia um limite havia um limite claro que então chega de tanta reza e vamos à luta e ali há processos de ruptura que se dão nesse processo então isso é uma primeira coisa a institucionalização da participação pelos conselhos no caso de saúde portanto ela é posterior bastante posterior hoje a gente reclama da captura dos conselhos pelos gestores pelo governo enfim naquele momento era um momento inverso quer dizer os conselhos que eram criados eles que procuravam capturar os gestores o diretor do centro de saúde o diretor do hospital que se não aquele conselho não funcionava e percebia-se no próprio processo é uma coisa que o processo que resolvia a questão que se não houvesse uma organização popular autônoma e independente que desse conta de preparar os conselheiros que estão no espaço institucional o movimento morreria daí esse processo de eleições populares que até hoje o pessoal diz que era crônico fora do tempo o hospital até hoje ainda rola isso o pessoal ainda faz eleições nos bairros elegendo conselheiros populares que não são os conselheiros que estão institucionalizados nos conselhos de saúde mas são de uma organização própria do próprio movimento que tentam difícil né nos tempos que a gente está hoje de fazer isso mas é um espaço que ainda uma tentativa que se persiste bem então eu estava querendo com isso colocar a questão da organização autônoma autonomia relativa evidentemente né mas autônoma independente dos movimentos perante o estado perante né os conselhos institucionalizados né e mostrar que essa participação talvez ela seja anterior talvez não ela é anterior né aos conselhos institucionais e que não dá pra gente nesse espaço discutir a participação como se ela fosse uma uma coisa que nasce que ela vem do estado que ela vem né uma concessão exato não é nada disso né agora isso é complicado né o processo de captura de né de computação ele é poderosíssimo né isso aí a gente enxerga país afora agora uma questão que acho que é importante sinalizar aqui que por mais complicada que seja a situação de um conselho de saúde em qualquer lugar lá no sul do Pará né mais desgraçado que seja o prefeito que seja o né é um representante de um sindicato de trabalhador rural combativo de um sindicato de pescador de um movimento de mulheres de quebradeira de coco seja lá que movimento for faz a diferença ali dentro porque passa a ter acesso a informação porque consegue criar transformar aquele conselho num espaço de luta num espaço de mobilização ou seja eu quero chegar nisso pra finalizar aqui dizendo o seguinte os conselhos evidentemente em primeiro lugar eles são um espaço de conflito eles não são um lugar bacana onde a gente vai tomar chá de tarde como academia brasileira de letras os conselhos de saúde são espaços de conflito eu sou de um conselho representante do conselho nacional de saúde vejo aquilo ali no cotidiano são espaços de conflito aberto feio sujo onde as contradições não são resolvidas redondamente sobra rabinho de fora sobra é isso agora isso daí é tudo de bom que pode acontecer e por fim colocado isso se percebeu o seguinte esses conselhos todos que não são criados por qualquer visão idílica da igreja de comunidade não são sovietes não são nada disso são espaços que eram inclusive críticos a tudo isso eles dizem respeito eu quero chegar aqui para finalizar a um debate que este espaço permite eu falar isso mas eu não tenho outros que eu possa no momento atual que discutem o socialismo quer dizer que tipo de socialismo que tipo de sociedade futura que a gente pode estar pensando qual a relação que pode existir entre a criação de conselhos populares de conselhos gestores de várias áreas de conselho de segurança de conselho de educação que é uma coisa institucionalizada burocrática que precisa ser rebentada e mudada de conselhos de saúde de conselhos disso que relação que existe entre uma coisa e outra me lembro moleque ainda tempos vidas passadas numa reunião de uma organização de esquerda que eu estava quase entrando que eu fui expulso acusado de luxemburguista que eu não sabia nem que diabo que era isso eu falava você é um luxemburguista então por causa da defesa dos conselhos a gente traça a esquerda ela trabalha muito mal essa questão esse debate e a fundação ela tem um papel a Perseu Abramo fundamental porque é o que me permite nesse momento e eu estou encerrando aqui a história que me permite eu que vivo nesse mundo dos conselhos no mundo dos movimentos é o único espaço que me permite dizer isso há uma relação importantíssima fundamental entre os conselhos populares entre essa história e a construção do socialismo quer dizer que sociedade que é essa que socialismo que a gente luta que relações que tem não estou pensando aqui não vou fazer qualquer visão esquemática mas assim é fundamental esse debate e o que a gente tentou a Marisilda e eu aqui e os companheiros aqui no debate é um pouco isso quer dizer trazer essa possibilidade de debate que é um debate sobre o PT que é um debate sobre o socialismo que é um debate sobre uma nova sociedade né e a experiência concreta de luta que não é uma experiência da zona leste de São Paulo é uma experiência que se difundiu lá no sul do Pará via a igreja né essa mesma igreja que a gente tem uma série de críticas e tal foi através dela centro pastoral vergueiro comunidades enfim que chegava e se espalhou em vários lugares criando possibilidades embriões né que estão vivos e atuantes em vários cantos do país né então esse debate é isso quer dizer isso daqui é pura essa discussão é de pura vida né de pura possibilidade de futuro né essa esperança toda que a gente construiu em todos esses anos de luta ela não é um passado morto né ela é uma grande esperança possível de futuro que está aberta né a custa aí de toda essa luta é isso obrigado bom vamos lá primeiro em relação aos indígenas né quando a Comissão Pastoral da Terra foi criada logo em seguida foi criado um outro órgão que é o Conselho Indigenista Missionário SIM que cuida mais especificamente da questão indígena né da questão da terra da evangelização etc mas assim eu antes de ser professor da universidade eu trabalhei 12 anos na Secretaria de Educação desses 12 anos uma parte importante desse período foi trabalhando com educação escola indígena né e eu te digo uma coisa eu mudei completamente a minha visão sobre os indígenas a partir dessa experiência por quê tem dois grandes problemas eu vejo o primeiro é o da invisibilidade os índios são invisíveis invisíveis em relação às políticas públicas invisíveis em relação à sociedade não existem eles aparecem quando há algum tipo de conflito quando há quando um índio é queimado né estando dormindo numa no ponto de ônibus em Brasília por três adolescentes que viram um índio lá e resolveram brincar de até a fogo nele e ele morreu aí ele desaparece né e é um problema muito sério isso o outro problema uma outra visão equivocada é o congelamento do índio né no tempo e no espaço o que é o índio é o índio ele tem que estar nu tem que estar com arco e flecha senão ele não é índio é um absurdo que quase que de um modo geral as pessoas veem o índio dessa maneira não veem a complexidade que é desse homem dessa mulher né então em relação a a a política pública dos governos do PT assim eu não tenho muita clareza em relação a como se dá em relação aos indígenas mas o que que eu vejo é não só a relação ao indígena mas aos camponeses também é que uma parte da esquerda ainda tem aquela visão né de modernidade em que esses setores arcaicos vão desaparecer o camponês vai desaparecer o índio vai desaparecer porque é inexorável né é inevitável a sua proletarização que é o que você está dizendo né isso eu não consigo acreditar nisso porque eu não vejo isso mesmo o camponês quando ele se proletariza ele não deixa de ser camponês né boa parte da população em Belém é de origem ribeirinha e eu te digo uma coisa o sonho de boa parte deles é voltar para o seu lugar não volta por várias razões né muitas delas é de origem objetiva sobrevivência né com mesmo relação indígena não é porque um índio está com um carro importado ou tem acesso à internet fica e deixa de ser índio né a questão é se o problema é que as políticas públicas boa parte delas acho que ainda estão impregnadas por essa perspectiva de modernização um exemplo disso é Belo Monte né que alguns chamam de Belo Monstro né que é uma israelética sendo construída em que só foi possível debate com as populações indígenas que são mais diretamente atingidas por muita pressão dos indígenas né inclusive com a participação da igreja né aí a boa parte da igreja católica e aí uma restava no caso do Pará a igreja luterana também né de orientação protestante mas os luteranos eles tem um engajamento político muito forte né intervindo nesse sentido então não sei se eu te se eu te respondi né aí em relação a questão da motivação o que que leva bom voltando né o que eu tinha falado antes a igreja católica é uma instituição muito complexa muito muito complexa mesmo e nunca para vocês terem uma ideia quando o concílio Vaticano II que foi uma série de conferências que durou três anos né alterou alguns princípios da igreja teve uma votação por exemplo nesse concílio que foi resolvida por um voto de diferença que era exatamente o lugar do leigo na igreja a incorporação desse leigo portanto não né na estrutura da igreja e isso foi importante para os sébios porque elas foram reconhecidas como parte integrante da igreja inclusive por um apoio estrutural financeiro para que elas pudessem sobreviver né essa mesma igreja que cria a Comissão Pastora da Terra vai alguns anos depois participar o Papa do processo de combate aos progressistas o Leonardo Boffi não esqueça foi escomungado né e quem participou diretamente desse processo foi o ex-Papa né que foi substituído agora pelo Papa Francisco mas ligado a essa questão social etc então veja que é um campo de disputa assim como a memória é um campo de disputa né assim como o movimento da saúde é um espaço de disputa de poder e a motivação do pessoal ligado a Comissão Pastora da Terra ao movimento de educação de base tem a ver com a sua formação por isso que eu acredito na tese do Michel Lovie né que é o encontro de diferentes perspectivas ideológicas né intelectuais que convergiram numa ideia uma ideia fundamentada em dois princípios básicos primeiro o princípio da autonomia do homem o homem como ser autônomo por isso o engajamento no PT na criação do PT que era a ideia de que era um partido criado pelos próprios trabalhadores e não como classicamente por grupos intelectuais aquele velho formato do partido comunista brasileiro etc né então por isso o engajamento de parte dessa igreja na construção do PT da CUT esse sindicalismo autônomo etc e a outra ideia de libertação o homem se libertar é muito é presente na documentação a ideia de cativeiro da terra a terra é um cativeiro ou seja ele tem que se libertar como? criando autonomia política criando consciência lutando por direitos né e evitando portanto que essa terra seja privatizada então a terra como a água os bens da natureza não podem ser apropriados ela pertence a todas as pessoas e isso cria portanto uma ideia de socialismo uma ideia de sociedade de utopia do futuro também né que em parte foi incorporada pelo estatuto do PT de criação alguma coisa está ali também né como foi dito ontem se você for pegar a carta de princípios do PT a ideia de socialismo é muito difusa mesmo não tem objetivamente não tem a receita né tem algumas ideias do que deveria ser do que pode ser e é mais do que não deve ser né do que aquilo que pode ser né então um pouco isso e não foi fácil para concluir não foi fácil essa situação porque por exemplo há uma tese que diz que a igreja tomou essa posição pelo sentido de preservação institucional né para se preservar ao contrário o que eu pude perceber no caso específico do sul do Pará é que as igrejas que se localizavam na cidade elas foram estavam vazias por quê? porque boa parte das pessoas não comprou essa briga que viviam na cidade e a igreja se mudou para o campo então as missas não eram feitas na igreja e pastaria porque a polícia fechava a igreja né mas se dava na casa do camponês era uma igreja itinerante que ia nas comunidades e tudo então nesse espaço de conflito tem um prejuízo institucional nesse momento né e esse foi um argumento muito usado pelos conservadores para combater os progressistas nesse sentido vocês estão acabando com a igreja porque vocês estão escolhendo um lado só que a sociedade é feita por vários lados e nós queremos atender todo mundo então veja como tem esse conflito que está posto né é um pouco isso e aí